Olá, boa noite. É notícia entrevista a Fábio de Sai Silva. Ele é advogado, pesquisador e professor da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Kennedy. Boa noite também à sua audiência. Uma grande honra para mim estar aqui no É Notícia, fazer parte do seu hall de entrevistados. Você cumpre um papel muito importante na imprensa brasileira e é bem-vindo ao seu retorno à TV Aberta. Obrigado, Fábio. É um prazer a gente receber você aqui. Fábio, você está morando nos Estados Unidos faz um tempo. Há quanto tempo você está lá e por que você foi viver nos Estados Unidos? Agora, em agosto de 2023, eu completo seis anos nos Estados Unidos nessa condição de professor da Universidade de Oklahoma. Mudar para os Estados Unidos nunca foi um projeto que eu tive, não foi algo que foi planejado. Embora eu tenha feito meu doutorado lá, eu tinha me estabelecido no Brasil, iniciado uma carreira como pesquisador no Brasil. E eu até brinco que eu coloquei os nomes dos meus filhos de João, Pedro e Manuela. E óbvio que quando eu coloquei esses nomes eu não tinha plano de ir para os Estados Unidos, porque especialmente João é impronunciável para a maioria dos americanos. Falam joal, né? É. Na vida de JP. Ele acabou utilizando essa forma de autodenominação, né? Para poder circular melhor na sociedade lá. E o que me levou realmente a tomar essa decisão e fazer esse movimento foi um desconforto muito grande que eu senti ali quando a crise política brasileira se agravou. A partir dos anos de 2015, 2016, nós tivemos o impeachment, né? Sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff e depois tivemos a condução coercitiva ali do atual presidente Lula. E eu senti que eu precisava tomar uma distância do Brasil e repensar algumas coisas em relação ao país, como pesquisador. E sobretudo na relação entre o sistema de justiça e a política. Porque eu, e aí uma confissão que eu faço aqui a você também, a sua audiência, eu tinha uma visão um pouco idealista do sistema de justiça. Eu entendia que o sistema de justiça, embora tivesse seus problemas, né? Ele caminhava para funcionar como um vetor de maior democratização do Brasil. E o que nós assistimos ali a partir daqueles anos, né? Foi exatamente o sistema de justiça atuando para minar a democracia do Brasil. E eu precisava entender um pouco, né? Qual era esse descompasso, o que aconteceu com o Brasil, até para utilizar o título de um documentário que você produziu naquela época também. Ô, Fábio, você falou do sistema de justiça. A Lava Jato teve um baita impacto no sistema de justiça brasileira, né? Você tem formação em direito, é advogado. Você fez pesquisas sobre a Lava Jato. Por que você fez essa pesquisa? Como é que você chegou a estudar a Lava Jato? Estudar a Lava Jato era algo que estava no horizonte, porque, afinal de contas, a Lava Jato era muito central nesse processo que eu vinha descrevendo para você, né? De uma participação do sistema de justiça na derrocada da democracia. Mas também não era fácil, porque havia já outros estudos em curso, né? Eu gosto muito de dizer que um dos melhores trabalhos que foi feito sobre a Lava Jato nesse período foi da cientista política e também juíza federal, colega do Sérgio Moro, Fabiana Alves Rodrigues, que escreveu um livro que, inclusive, é muito citado pelo próprio Gilmar Mendes no voto dele sobre a suspeição do Moro. Ali ela demonstra várias das inconsistências da operação, os vieses, a forma como a operação manipulou um pouco o direito para perseguir objetivos políticos. E a academia, a Kennedy, é um pouco um mercado. Se você oferece um produto que já existe, você não tem audiência para ele, né? Então, a gente tem que, se for para entrar na análise de um tema, tem que entrar falando alguma coisa nova. E eu tinha dificuldade de achar alguma coisa nova para ser dito em relação à Lava Jato, considerando aquilo que outros colegas já vinham produzindo. Até que teve um evento muito interessante. Eu estava de férias aqui no Brasil, talvez em 2018 ou 2019, e estava dirigindo aqui de Brasília para Minas Gerais, visitar a família, com meus filhos no carro. E aí o meu menino pediu água, queria água. A gente procurou no carro, não tinha nenhuma garrafa de água. Eu resolvi, então, parar num posto de gasolina numa cidade muito pequena aí do interior de Goiás. E eu parei naquele posto e comprei a água. Quando eu voltei, eu olhei assim na minha frente, tinha um Lava Jato na minha frente. Mas era um Lava Jato que não era mais um simples Lava Jato. Eles tinham adotado toda a cosmética da Polícia Federal, aquelas fontes, as cores, amarelo, preto, cinza. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, a Lava Jato, ela entrou na cabeça das pessoas, ela passou a fazer parte da identidade política das pessoas. E essa dimensão cultural da Lava Jato na vida política brasileira, não tem ninguém estudando. E é isso que eu vou estudar. E aí, a partir daí, eu fiz dois estudos que tiveram bastante repercussão aqui no Brasil, para minha surpresa, inclusive. Um baseado em declarações dos membros da Força Tarefa a jornais. Eu analisei mais de mil páginas e capturei ali o que eu chamo de uma gramática política da Lava Jato. E um outro baseado nas postagens do Deltan Dallagnol nas redes sociais, especificamente no Facebook, entre 2017 e 2019. Mas aí, nessa parte da pesquisa sobre a Lava Jato, você encontrou ali no seu estudo que a pressão do Ministério Público contra o STF, que a Lava Jato fazia para tentar emplacar as teses da operação, ela está na origem desse desdém, desse desrespeito pelas instituições, que a gente viu resultar nos atentados golpistas de 8 de janeiro. E tem uma tese de que o DNA da Lava Jato está na raiz desses atos golpistas de 8 de janeiro. Explica para a gente, dos atos golpistas e da ascensão da extrema-direita, que você achou na pesquisa, Fábio? Essa é uma das conclusões desse segundo estudo que eu dizia para você, que foi o estudo das redes sociais. O que eu fiz nesse estudo foi pegar todos os posts que tinham Lava e Jato entre 2017 e 2019, e isso deu um total de 75 mil posts, depois de ter limpado toda a base. E desses 75 mil, eu peguei o top 1% em termos de engajamento. Então, os 750 posts que tinham maior nível de engajamento nesse período. E quando eu analisei esses dados, eu verifiquei que o Deltan Dallagnol tinha 53 dessas postagens, era quem mais tinha conseguido levantar engajamento falando sobre Lava e Jato nesses dois anos. E aí eu fui analisar o que ele falava e o que os seguidores comentavam, para tentar entender um pouco, justamente, qual é esse repertório que foi se criando em torno da operação. O que ele falava? O que o pessoal dizia? Desses 53 posts, 11 eram dirigidos ao STF ou a ministros do STF. Numa lógica que eu já tinha encontrado naquele meu estudo de 2020, de colocar a sociedade contra as instituições, porque a Lava e Jato precisavam um pouco disso. Isso era um pouco do método da Lava e Jato, inclusive, depois disso, teve outras pesquisas demonstrando como os procuradores faziam uso das mídias e das redes sociais e dos seus contatos com movimentos organizados na sociedade para colocar os ministros contra a parede, como eles mesmos disseram em um dos áudios, dos chats que foram captados pela Lava e Jato. E aí tinham esses 11, enfim, tem ali todo um contexto de decisões importantes que o STF ia tomar em relação à Lava e Jato. O Dallagnol tentando jogar a sociedade contra a corte ou os seus ministros. E começam a aparecer ali naqueles comentários algumas coisas que, para mim, foram surpreendentes, porque, na minha cabeça, elas só apareceriam depois, durante o governo Bolsonaro. Como, por exemplo, fora o STF, o STF precisa de uma faxina. Se 200 mil pessoas cercarem o STF, esses ministros vão parar de fazer essas gracinhas. É preciso que os generais intervenham no STF e façam uma limpeza. E foi isso que me permitiu traçar, como eu disse ali nessa entrevista da Folha, a qual você se refere, uma linha de continuidade entre a Lava e Jato e os ataques golpistas. Porque uma coisa que eu andei falando aí em várias entrevistas posteriores, é que, quando acontece a Revolução Francesa, e isso o Tocqueville escreve a respeito, a queda da Bastilha não é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é todo um conjunto de processos que vêm antes e que torna possível aquela invasão à Bastilha e a derrubada de um regime. O 8 de janeiro não é simplesmente um evento que aconteceu num dia. Ele tem raízes mais remotas nesses processos políticos, dos quais a Lava Jato, sem dúvida, é parte. Ou seja, a Lava Jato é um dos pais dessa criança, desse golpismo aí. Sem dúvida. O Fábio, o Dallagnol acabou de perder o mandato do deputado federal dele porque ele tentou fraudar a lei da ficha limpa. Eu vivo dizendo que eu acho que é uma ausência que preenche uma lacuna no Congresso Nacional, justamente porque ele é alguém que demoniza a política e usa elementos também da religião, elementos autoritários, elementos até de cores fascistas. Ele gravou um vídeo dizendo que você fez uma campanha contra você nas redes sociais, dizendo que a sua pesquisa não era pesquisa, que você era um militante disfarçado de pesquisador. Isso gerou ataques a você nas redes. Como é que foi lidar com essa campanha e como é que você responde ao Dallagnol? Eu não estava preparado para enfrentar essa campanha, né, Kennedy? Na verdade, eu nem estava preparado para que o estudo tivesse tanta repercussão como ele teve. Eu sou grato à imprensa brasileira que me deu esse espaço para falar a respeito desse estudo, mas, como eu disse, aquilo para mim foi novo, até porque eu não sou... Eu vejo que você, por exemplo, também sofre muitos ataques nas redes sociais, às vezes, né? Mas você é desse meio, né? Estou com o poro curtido. Duas guerras, Kosovo, Afeganistão e Lava Jato. Exatamente. E eu não tinha, eu acho, todo esse preparo, né? Então, nos primeiros dias ali, eu não sabia muito bem como lidar com isso, mas, ao fim e ao cabo, o que eu consegui compreender é que o Dallagnol estava confirmando parte do que eu havia identificado na minha pesquisa, né? Porque, no meu artigo de 2020, eu verifiquei, por exemplo, que ele tinha esse hábito de demonizar quem pensava diferente, quem criticava, no caso, as 10 medidas. E, nesse outro artigo de 2022, eu tinha identificado justamente esse movimento de utilizar as redes sociais para, justamente, atacar quem ele via como adversários, né? Em algum momento, eu me dei conta que eu é que agora ocupava esse lugar aí, de ser o algoz dele, por alguns dias, né? Ali nas redes sociais. E aquilo, na verdade, me tranquilizou, me trouxe até uma paz de espírito, porque era a minha tese sendo confirmada. E aí, agora, em maio... Você é atacado pelo Dallagnol, Fábio? A medalha é de honra. É, eu acho que na política, sem dúvida. Mas, academicamente, né, eu também me dei conta de que o reconhecimento que eu deveria buscar é, sobretudo, dos meus pares na academia, né? Se tivesse algum estudo que refutasse o meu, aí, sim, eu deveria entrar numa discussão. Mas esse estudo, até hoje, não apareceu. As minhas evidências são muito sólidas. E, quatro meses depois, em maio, agora, de 2023, o meu artigo, que ele disse que era um objeto de militância, na verdade, ganhou um prêmio da Lawrence Society Association, o melhor artigo. Eu recebi o prêmio, agora, em Porto Rico. Eu sou o primeiro brasileiro que ganha esse prêmio, né? Então, eu acho que a história aí disse quem tinha razão e quem não tinha. E, por uma coincidência, também, eu recebi o prêmio na mesma semana em que saiu a decisão do indeferimento da candidatura dele. Por tentar fraudar a lei da ficha limpa. É sempre bom a gente lembrar disso. O Dallagnol tentou fraudar a lei da ficha limpa. Foi por isso que ele perdeu o mandato de deputado federal. Ô, Fábio, quando a gente olha para a Lava Jato, qual é o legado dela para o Brasil? O que tem de negativo e o que tem de positivo, no seu entender? Eu estudo a Lava Jato a partir de um ângulo muito específico, que é esse ângulo da relação entre justiça e política, né, Kennedy? E, para mim, o legado que a Lava Jato deixa nesse campo é fundamentalmente negativo. A Lava Jato piorou o ambiente político brasileiro, inclusive com relação à corrupção que ela visava combater. O que a Lava Jato deixou, em termos de práticas políticas, a partir do seu ataque ao presidencialismo de coalizão, demonizando, por exemplo, que presidentes dessem espaço para outros partidos no gabinete ou que utilizassem emendas parlamentares para poder formar uma base política, tratou isso tudo como corrupção. Isso levou, na verdade, ao orçamento secreto e a um poder maior nas mãos do Centrão no Congresso Nacional, sem falar que a eleição de Bolsonaro também contribuiu para desestruturar todo o sistema de combate à corrupção. A Lava Jato ajudou o Bolsonaro a ser eleito? Ajudou o Bolsonaro a ser eleito e Bolsonaro depois investiu contra toda a infraestrutura de combate à corrupção que o Brasil tinha demorado 25 anos para construir. Houve algo de positivo, Fábio? Só antes de falar sobre isso, quer dizer, tem também alguns estudos que tratam da questão econômica, e aí a conclusão é de que a Lava Jato ajudou a desestruturar cadeias importantes nas quais o Brasil vinha também desenvolvendo um protagonismo, inclusive, internacional. Construção civil, gás e óleo. Exato. Eu tenho alguns colegas que estudam corrupção que dizem que a Lava Jato teve um efeito positivo no setor privado. E qual que é o argumento aí? É de que as empresas, tendo se dado conta de que elas poderiam ser envolvidas em algum escândalo no futuro e poderiam também sofrer todo esse processo de desestruturação, elas, então, passaram a utilizar mecanismos de compliance dentro das empresas, aperfeiçoaram suas práticas de combate à corrupção internamente. Eu acho que até faz sentido esse argumento, eu não estudo empresas, então, eu não sei se é verdade, mas acho que faz sentido esse argumento. De todo modo, se esse foi o contributo da Lava Jato... O preço que a gente pagou. ...para o país, o preço que foi pago foi muito alto no campo econômico e, sobretudo, no campo político. Ô, Fábio, para a gente, não quero ficar muito fixado na figura do Dallagnol e, tampouco, na do Moro, mas eles, assim, eles entraram na política eleitoral. O Moro havia dito que jamais entraria na política. Aí ele dá a sentença contra o Lula, depois ele topa ser ministro do Bolsonaro, ele rompe com o Bolsonaro, eleito senador, está respondendo também lá por questões que podem levar à cassação do mandato dele. Como é que o Moro e o Dallagnol, e a gente vê o Moro se expressar no Congresso Nacional, o Gilmar Mendes brinca, tem que melhorar a qualidade dos nossos processos de seleção de juízes, porque como é que um cidadão como esse passou no concurso? Tem dificuldade até com o vernáculo ali, o ex-juiz Sérgio Moro. Como é que o Moro e o Dallagnol chegaram aonde chegaram? Ou seja, é tanto protagonismo na vida do país, ou seja, a ponto de interferir na história do país. Como você falou, impeachment da Dilma, ascensão da extrema-direita, enfim, a imprensa ajudou? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estava cego? O Conselho Nacional do Ministério Público fechou os olhos para o que esses caras faziam? Sem dúvida. Eu acho que não dá para explicar a ascensão dessas figuras sem levar em conta... Na verdade, a ascensão deles é o sintoma de uma falha estrutural das instituições, porque essas instituições todas que você mencionou, elas tiveram oportunidade de colocar freios à ação, tanto do Sérgio Moro, como do Deltan Dallagnol e do próprio Bolsonaro, se a gente puder incluí-lo nessa avaliação. Sérgio Moro, quando ele divulgou aquele áudio, que foi captado e divulgado ilegalmente na conversa entre o presidente Lula e a ex-presidenta Dilma, ele teve uma representação contra ele no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF-4. O TRF-4 tinha ali uma chance de dizer, olha, esse juiz cometeu uma ilegalidade, ele já pode ser entendido como suspeito, vai ser afastado dos casos da Lava Jato, e ali teria sido dado uma espécie de um ponto final nesse ativismo que o Sérgio Moro desempenhou na 13ª Vale de Curitiba. O que o TRF-4 fez ali foi dizer que, na verdade, a Lava Jato era uma operação excepcional que não seguia, portanto, as normas ordinárias do processo penal brasileiro e do direito penal brasileiro. E outras palavras, podia quebrar a lei, né? Porque o que o Moro fez foi uma ilegalidade. Exatamente. O CNJ e o CNMP, no rescaldo ali da Lava Jato, eles poderiam ter instaurado alguns procedimentos. Não preciso utilizar as provas ilícitas da Lava Jato, mas tem algumas coisas que valeria a pena investigar. Por exemplo, a Lava Jato revelou que Dallagnol, junto com outros procuradores, estavam tentando montar ali uma indústria de palestras, inclusive utilizando servidores do Ministério Público para ajudar a articular isso. E ele até justificou isso em uma entrevista recente ao Roda Viva, dizendo, utilizando ali uma mistura de capitalismo com Bíblia, de que não importa o dinheiro que você tem, mas o uso que você faz do dinheiro. E o CNMP poderia ter aberto uma investigação, verificado os e-mails trocados dentro do Ministério Público, pedido a declaração do Imposto de Renda do Dallagnol? É importante explicar para a audiência, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle externo do judiciário. O Conselho Nacional do Ministério Público faz o controle externo do Ministério Público. São instituições que têm que investigar o procedimento dos magistrados e dos integrantes do Ministério Público. E essas instituições falharam, começaram a responder muito tempo depois. E a imprensa que você mencionava também, nesse estudo que eu fiz de 2020, eu analisei 10.526 artigos de jornal para chegar àquelas 194 entrevistas com mais de mil páginas dos procuradores da Força Tarefa. E o que a gente mais observa ali é a imprensa, na verdade, servindo para legitimar ao invés de questionar as práticas da Força Tarefa e também do Sérgio Moro. A Rede Globo e o Alecâmia fizeram assessoria de imprensa para o Moro e para o Dallagnol. Até hoje não fizeram meia-culpa. Podiam, eventualmente, talvez daqui a 25 anos aconteça uma meia-culpa nessa linha aí. O papel da imprensa nesse negócio é... Enfim, mas vamos seguir adiante aqui. O PT sustenta uma tese, o Fábio, de que a Lava Jato teria obedecido a interesses econômicos do Departamento de Estado, dos Estados Unidos. Que o Moro e o Dallagnol teriam atuado muito mais em defesa de interesses que beneficiavam os americanos do que realmente no interesse de combater corrupção no Brasil. Qual é a sua opinião sobre essa tese? Eu tenho uma leitura, acho que um pouco mais nuançada sobre essa questão. Em primeiro lugar, eu reconheço que há interesses geopolíticos e há, da parte dos Estados Unidos, um uso da legislação anticorrupção para promover os seus interesses. Isso está muito bem documentado na literatura. Isso está... Tem um estudo que a professora Maria Paula Bertrand, aqui da USP de Ribeirão Preto, fez, demonstrando que a maioria dos casos que os Estados Unidos investigam no âmbito dessa lei, que é o chamado FCPA, FCPA, são casos que envolvem setores que são estratégicos para o país, setores em que... O FCPA explica uma legislação americana para atos de corrupção praticado por empresas americanas no exterior. Correto. É isso. Não só americanas no exterior, mas por qualquer empresa, mesmo estrangeira, desde que ela desenvolva parte dos seus negócios no território americano. Tipo, Petrobras na Bolsa Americana, por exemplo, ações da Bolsa. Ou o Debrecht, que tem uma subsidiária nos Estados Unidos. Uma coisa assim. Correto. E chega até algumas situações até bastante interessantes, por exemplo, trocas de e-mails. Já que os e-mails passam por servidores nos Estados Unidos, o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça nos Estados Unidos entendem que, portanto, aquele negócio foi conduzido em solo americano para fins do FCPA. Ou, às vezes, as pessoas se encontram num hotel para combinar uma propina, num hotel em Miami. O Departamento de Estado e o Departamento de Justiça passam a entender que aquilo atrai a jurisdição americana. E, portanto, tem, está muito bem estabelecido na literatura que os Estados Unidos fazem uso desses instrumentos para fins de defesa dos seus interesses econômicos. Daí a dizer que Mori Dallagnol são fantoches dos Estados Unidos que agem... Agentes da CIA. Agentes da CIA. Eu acho que vai um salto grande. Não é algo que deva ser descartado, mas, como cientista social, nós não temos evidências para dizer que eles se colocaram nessa posição. Os americanos estão certos ao defender os interesses deles. As autoridades brasileiras é que têm que defender os interesses do Brasil. E, nesse caso aí, me parece que teve uma confusão. Correto. E eu acho que é isso que é interessante da gente analisar. Por que que os nossos procuradores da República, o nosso juiz, se prestaram, em alguns casos, a colaborações com as autoridades estrangeiras, né? A Vaza Jato sugere que, inclusive, fora do marco legal existente... Isso. Por que que eles fizeram isso? Há diálogos, né? Preocupados, porque tem que, em tese, passar pelo Ministério da Justiça, enfim, aí é mais complicado. Você tem na Vaza Jato evidências. Tem algumas teses sobre como isso é feito e o que está por trás disso. A gente percebe, por exemplo, que havia um grande encantamento desses procuradores por serem chamados para eventos, por serem chamados para coquetéis nos Estados Unidos... Um black tie ali... Às vezes isso pode ser algo que instigue, né? Mas eu acho, voltando para aquela pergunta anterior que você fez, e é isso que me interessa mais, é entender os fatores internos que permitiram a Lava Jato. Porque, fazendo eco aqui ao que você acabou de dizer, os Estados Unidos vão fazer o que é melhor para os Estados Unidos. Mas Moro e Dallagnol não chegariam tão longe se não fossem estruturas domésticas que permitissem que eles fossem tão longe. Aí, acho que entra a mídia, entra certamente o sistema de justiça, os órgãos de controle, e são essas falhas que nós temos que questionar muito mais do que uma leitura não tanto quanto conspiratória de que teria sido algo de fora para dentro. Tem alguma coisa fora, mas o de dentro é tão ou mais importante do que isso. Fábio, em vários episódios da nossa história, Getúlio 54, Jango 64, Brizola 82, a Lava Jato em relação aos partidos políticos e com o foco muito específico no Lula em 2016, 17, 18, essa questão da corrupção, ela era muito utilizada pela imprensa e por uma parte da política, esse udenismo da política brasileira para atacar a esquerda, atacar políticos progressistas em posição de mando e tal. Como que a gente pode combater a corrupção sem fomentar um sentimento contra a política, contra as instituições? Como a gente resolve qualquer problema complexo numa sociedade democrática, Kennedy, mediante reformas incrementais, reformas que vão melhorando o panorama e que vão reduzindo o espaço para que práticas corruptas ocorram, que é justamente o que o Brasil vinha fazendo, da Constituição de 88 para cá. Ampliando a transparência, ampliando os mecanismos de controle, conferindo maior autonomia aos órgãos de investigação, ao próprio Ministério Público e, então, criando um ambiente que fosse um pouco mais avesso à corrupção. Eu sempre comparo isso com o problema da desigualdade. A desigualdade, para alguns, inclusive, é um problema muito mais sério do que a corrupção no Brasil. Mas imagino o que aconteceria se um político ou, pior ainda, um juiz e um conjunto de promotores dissessem, não, para combater a desigualdade nós vamos violar as leis. Então, nós vamos expropriar aqui o estúdio da RedeTV, porque, afinal de contas, aqui dá para alojar um conjunto grande de pessoas. Então, vamos violar a legislação, vamos violar os direitos de propriedade. Isso seria um escândalo, isso seria o pesadelo dos bolsonaristas de achar que o Brasil estaria virando um país comunista. Por que a gente não faz isso com relação à desigualdade, mas aceita fazer com relação à corrupção? Violar leis, violar direitos que estão na Constituição em busca de um bem maior. Isso não é o caminho. Não, é autoritário, né? Isso dá entendimento. Exatamente. Ô, Fábio, olha só, vocês têm lá em Oklahoma, o Centro de Estudos Brasileiros lá na Universidade de Oklahoma. Você conduz isso lá. Eu queria passar para fazer uma análise da relação Brasil-Estados Unidos, para aproveitar a tua entrevista aqui, mas antes eu queria uma avaliação sua sobre o governo Lula, esses seis, sete meses do governo Lula e qual é o grau de interesse que você vê hoje nos Estados Unidos em relação ao Brasil quando você compara o Brasil da época do Bolsonaro e o Brasil da época do Lula? Com relação à avaliação do governo Lula, em primeiro lugar, a gente tem que compreender os desafios que o governo Lula enfrentou. O cenário que o Lula 3 enfrentou é muito diferente do cenário que o Lula 1 enfrentou. Para começar, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado na primeira semana de governo. Nenhum outro presidente assumiu, tendo que enfrentar ameaças ao seu próprio exercício do cargo. Em segundo lugar, nós temos uma degradação absoluta das políticas públicas no país. Eu assisto aqui o seu programa, vejo alguns ministros aqui participando e relatando um pouco o que eles estão fazendo e é um trabalho de reconstrução de muitas políticas, inclusive políticas em áreas em que o Brasil era uma referência, como, por exemplo, vacinação ou mesmo o combate ao desmatamento, mediante lá o PPCDAN, que o Bolsonaro simplesmente desestruturou. Nós temos também uma degradação do sistema político, como eu dizia. O poder hoje está muito mais concentrado no Congresso, a partir das reformas que ocorreram em relação ao orçamento, a execução do orçamento, e dentro do Congresso nas mãos do Centrão. O presidente hoje tem as mãos um pouco mais amarradas para pautar as coisas e para fazer as coisas acontecerem. E nós tínhamos também, temos ainda um problema fiscal. O Lula assumiu sem condições de poder implementar aquilo que ele tinha prometido na campanha, tanto assim que foi obrigado a negociar, também um caso inédito, um presidente negociando uma PEC de transição ainda fora do poder, mas dialogando com o Congresso para tentar viabilizar um orçamento que minimamente desse conta de atender as expectativas da população que eram imediatas e que tinham sido colocadas no processo eleitoral. Então, é um desafio muito grande. Mas a minha avaliação é de que Lula tem se saído muito bem. Os indicadores da economia estão sendo muito positivos, a inflação está caindo, o dólar caiu, os níveis de emprego no Brasil também estão bons. Eu, quando vim passar as férias aqui no Brasil, o dólar estava R$ 5,00, agora no meio das férias o dólar está R$ 4,75. Isso é muito ruim para o professor americano, mas acho que muito bom para o Brasil, porque ajuda também a derrubar a inflação, aumenta o poder de compra da população. E o governo tem tido um sucesso relativo na agenda legislativa, apesar de todas essas dificuldades com o Congresso e apesar de algumas derrotas, mas tem tido um sucesso importante, conseguiu passar o marco fiscal, caminha também para aprovar uma reforma tributária. Portanto, acho que tem sido dentro das dificuldades, tem tido um desempenho muito favorável. Fábio, eu pedi licença um minutinho. Na volta, nós vamos falar do interesse americano pelo Brasil. A gente continua nessa questão. A Notícia volta daqui a pouco com o Fábio de Sais Silva. Olá, a Notícia está de volta com o Fábio de Sais Silva. Ele é advogado, pesquisador e professor na Universidade de Oklahoma, lá nos Estados Unidos, onde há um centro de estudos brasileiros coordenado por ele. O Fábio, fala do interesse que há hoje nos Estados Unidos em relação ao Brasil no governo Lula, quando você compara com a época do Bolsonaro. Bom, querido, na verdade eu fui contratado para ir lá para os Estados Unidos porque havia muito interesse que foi construído ali nos anos 2010 e eles estavam, inclusive, com uma operação aqui no Brasil. Tinham alugado uma sala de aula no Leblon. A ideia era trazer muitos dos alunos para cá, para que tivessem mais contato com a realidade brasileira. Eu fui para lá em 2017 e em 2019 o centro aqui do Rio de Janeiro foi fechado. E foi fechado em parte porque o país entrou nessa espiral aí descendente com a eleição do Bolsonaro, se tornou um país menos interessante para os americanos. Em contrapartida agora, em 2023, nessas férias minhas de verão, nós trouxemos alunos para cá. Eles passaram aqui uma semana em Brasília conhecendo a dinâmica de governo, ficaram muito bem impressionados. E eu também estou trazendo uma missão de cientistas que estão muito interessados em contribuir, fazer parcerias, sobretudo na área ambiental, preservação da Amazônia. O Lula desperta mais atenção para o Brasil na cena internacional? Governos democráticos e que são comprometidos com preservação ambiental, com combate à pobreza, com esses objetivos, sem dúvida, são muito mais atraentes, sobretudo para o público universitário americano. O Fábio, você mora lá em Oklahoma, que é um estado conservador nos Estados Unidos. Você acompanhou o processo em 2020, quando eu morava lá em Washington, quando a gente até se conheceu, da eleição do Trump contra o Biden. O Biden acabou vencendo aquela eleição. Aqui, no ano passado, o Lula venceu o Bolsonaro. Que semelhanças e diferenças você vê nesses dois processos, o americano e o brasileiro? Os processos são muito semelhantes. Nos dois casos, nós tivemos políticos bastante experientes, Lula e Biden, e também bastante moderados. Houve aqui no Brasil uma tentativa, sobretudo por setores da imprensa e também do empresariado, de dizer que nós tínhamos dois extremos e tentar emplacar uma ideia de terceira via, quando, na verdade, nós sabemos que o Lula é um político moderado, é um político negociador. Assim como o Biden também, é um político de centro, de centro-esquerda, que lideraram frentes amplas, podemos dizer assim, coalizões bastante inclusivas nos seus respectivos contextos políticos e conseguiram derrotar o extremismo de direita em campanhas que foram marcadas por desinformação, por exemplo. Me parece, e eu acompanhei, que a imprensa americana entendeu melhor do que a brasileira o risco da ameaça da extrema-direita e que tem também a questão do fator militar. Eu me lembro, em 2020, o Trump com o discurso golpista e os militares americanos muito legalistas, coisa que a gente não vê aqui. Diferenças que você vê, se você acha que tem uma diferença do papel que a imprensa americana desempenha, sabe? Tem uma Fox News lá que apoia, que ecoa, inclusive fake news. Mas que imprensa e militares nos dois países desempenharam nesses dois processos? Sem dúvida, a imprensa americana é muito mais liberal nesse sentido, na linguagem que eles mesmos adotam. O liberal, no caso, é diferente do liberal, aquele é brasileiro, né? Seria mais para o progressista. É para o progressista. Agora, os militares realmente é um ponto de distinção interessante que você traz. De fato, e nós estamos acompanhando aí a partir da CPI dos atos golpistas, os militares brasileiros, não pela primeira vez, flertaram com o golpismo, fizeram parte ali de processos que visavam desestabilizar e suplantar um governo legitimamente eleito. E eu acho que isso se deve a duas coisas, fundamentalmente. E falo isso sem ser um especialista em relações civis militares, que era um tema muito clássico dos estudos latino-americanos aí nos anos 70 e 80. Mas me parece que há dois fatores aí que diferenciam o Brasil dos Estados Unidos nisso. O primeiro é a doutrina militar nos dois países. Quer dizer, a doutrina militar americana entende que o papel das forças armadas é proteger o país contra inimigos externos. A doutrina militar brasileira, que foi elaborada aí no contexto dos anos de chumbo, é de que o papel dos militares é proteger o país de inimigos internos. Como se fossem tutores da vida civil. Como se fossem tutores. Exatamente. E há uma outra questão que é importante a considerar, que é o fato de que o Brasil teve uma chance de passar essa história limpa, de responsabilizar os militares e de reposicionar, portanto, essas relações. Mas acho que desperdiçou essa chance. O golpe de 64, você está falando, tem a redemocratização. Há a lei de anistia em 1979, que depois foi tida como constitucional pelo STF, e a própria reação dos militares contra a Comissão da Verdade, que seria ali uma espécie de um ensaio de compreensão do papel das forças armadas, mas que eles também não deixaram ir até onde poderia ter ido. Fábio, eu queria aproveitar a tua experiência lá para dar uma avaliação para a gente. No Partido Democrata, parece que o Biden vai ser mesmo o candidato. Se está consolidado, se é isso. Que dificuldades que ele está enfrentando, que lições que ele pode dar para o Lula, por exemplo, que enfrenta um processo semelhante. E depois vamos falar dos republicanos. Mas analisa primeiro o Partido Democrata. Não vejo hoje alguém que possa concorrer em pé de igualdade com o Biden nas primárias democratas. Toda semana eu acompanho para saber se tem alguém. Acho que ele não deve encontrar nenhum adversário à altura. Biden teve um sucesso legislativo muito grande, conseguiu apoio dos republicanos para passar algumas medidas importantes, medidas que levam à reindustrialização dos Estados Unidos, no seu conflito com a China. A tal agenda bipartidária lá, ele conseguiu o apoio da oposição para trocar essa agenda dele. Exato, ele também posiciona o país ali no caminho de uma economia verde. Além disso, o Biden também tem um trunfo, os democratas têm um trunfo nessa eleição, que é a agenda do aborto. Isso foi algo que os republicanos buscaram, nomearam lá uma maioria conservadora na Suprema Corte. A maioria conservadora da Suprema Corte reverteu o precedente que considerava o aborto um direito constitucional. E isso gerou uma reação muito grande das bases, não apenas democratas, mas também republicanas. Ou seja, houve uma tentativa republicana de restringir o direito ao aborto nos Estados Unidos. Eles, na verdade, conseguiram via essa decisão tomada por juízes da Suprema Corte, indicados sobretudo por Trump. Mas isso gerou uma reação, uma mobilização muito grande, que foi um dos fatores que explicam o sucesso, o relativo sucesso eleitoral de Biden nas eleições de meio termo e que posicionam ele muito bem também nessas eleições. Para o ano que vem, 2024. Partido Republicano, estamos chegando aqui no final do programa, temos cinco minutinhos só. Queria que você analisasse. O que vai dar no Partido Republicano? O Donald Trump vai conseguir ser candidato em 2024? É o Ron DeSantis, governador da Flórida, quem pode tomar o lugar dele? Pode pintar aí um nome novo? É, aí há claramente essa competição entre Trump e DeSantis. Por enquanto, o Trump está, francamente, como favorável. Me parece que esses processos que têm sido abertos contra o Trump têm cumprido um papel, na verdade, de reforçar a liderança dele dentro do partido. O Partido Republicano hoje é muito conservador, então as pessoas, de fato, abraçam essa ideia de que se trata de uma perseguição judicial contra ele e, na verdade, reforçam a sua lealdade ao Trump. E quem vai ganhar a eleição, Fábio? Nunca é possível prever quem ganha a eleição nos Estados Unidos. Eu acho que os democratas ganham no voto popular, mas o sistema de colégios eleitorais e, sobretudo, o trabalho que os republicanos têm feito para conseguir controlar os processos eleitorais em alguns Estados, eles dificultam muito a nossa capacidade de prever. No final, fica por conta de dois ou três Estados que são decisivos. Você tem muita experiência nisso, porque cobriu lá as eleições passadas. Arizona, Georgia... É, Wisconsin. Wisconsin, Pensilvânia... Exatamente. Enfim. A gente vai passar, não à noite, mas vários dias ali esperando finalizar a contagem dos votos. Fábio, chegamos aqui no finalzinho do programa, tem o pinga-fogo, queria que você respondesse sucintamente. Vamos lá. Getúlio Vargas. Foi um presidente que cumpriu um papel fundamental em transformar o Brasil numa oligarquia rural, num país industrializado, mas também uma figura complexa, acho que tem que ser visto como alguém muito datado na história. Juscelino Kubitschek. Acho que trouxe para o Brasil a ideia de que o país pode ser grande. Era um visionário. Temos aqui Brasília em função dessa capacidade dele de sonhar. Então, acho que deixa esse legado aí. Ditadura militar de 64. Nunca mais. Tancredo Neves. Tancredo foi alguém que ajudou o Brasil a fazer a transição ali da ditadura para a democracia, uma pena que não pudemos vê-lo na presidência, mas que com aquele jeito mineiro e com capacidade de consertação, nos ajudou a construir essa caminhada aí. José Sarney. Sarney também, acho que cumpriu um pouco esse papel. ajudou o Brasil a fazer essa transição. Ele via com desconfiança, eu falo isso para os meus alunos, a Constituição de 88, dizia que a Constituição ia deixar o país ingovernável, mas não fez nenhum gesto para obstaculizar aquele processo que estava em andamento de redemocratização do Brasil e, por isso, merece, acho que um crédito aí na história. Fernando Collor de Mello. Collor, acho que deveria ter dado algumas lições para o Brasil. Acho que o Brasil não aprendeu suficientemente as lições que Collor nos ensinou, de que primeiro não se elege alguém com base num discurso de medo, e de que, segundo, de que esses arautos contra a corrupção, ele que era o caçador dos marajás, em geral, não acabam bem. Itamar Franco. Itamar foi alguém que chega ao poder sem também muito planejamento, um pouco por acidente, mas que cumpre um papel relevante em assegurar a transição até as próximas eleições, convoca um gabinete ali que era multipartidário e cria as condições para a elaboração do Plano Real, que foi muito importante. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi um presidente que tem um papel fundamental na estabilização da economia. Acho que as gerações mais novas não sabem o que é viver com uma inflação galopante, mas o Plano Real também tinha algumas limitações, deixava o Brasil um pouco vulnerável a choques externos, mas também era um democrata e cumpriu um papel importante em assegurar ali a rotatividade do poder, passando a faixa para o Lula. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é uma pessoa que tem as suas idiosincrasias, mas que foi punida muito mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. É uma grande injustiçada, se bem que a história está sendo muito generosa com ela, muito rapidamente reparando essas injustiças. Michel Temer. Temer foi alguém que chegou ao poder não pelo voto e que impulsionou uma agenda que tinha sido derrotada nas eleições. Deixa alguns legados aí como o teto de gastos, a reforma do ensino médio, uma reforma trabalhista, enfim, acho que é alguém que tem sido visto aí ainda com muito, tem sido visto pela imprensa aí com muita simpatia, mas que merece um julgamento um pouco mais rígido. Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi certamente o pior presidente da história do Brasil e possivelmente um dos piores seres humanos a entrar naquele palácio. Lula. Lula é um grande líder popular, ele ainda está construindo, eu acho, definitivamente o seu lugar na história nesse terceiro mandato, mas certamente é alguém sobre quem nós vamos falar ainda muito e assegurou a manutenção da democracia do Brasil com a sua vitória nas eleições de 2022. Fábio de Saís Silva. Eu não tenho problema em remar contra a maré, não. Boa, boa resposta. Fábio, obrigado pela entrevista. Boa noite para você. Valeu. Obrigado. Valeu. A Notícia volta na semana que vem. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Boa noite. Boa noite.